A América também, um trabalho legal do Milagres, trabalho sensacional. Mateuzinho abriu o placar, quando ele abriu o placar, que um jogo foi depois do outro, eu falei assim, sensacional, agora é a América, mas acabou que tomou a virada também, e com o Trindade, Lucas Paquetá, e a gente volta a dizer, não é trabalho desperdiçado, é um trabalho sensacional, Milagres já tem tempo na América. É, faz um trabalho muito bonito, a base da América também revela muito a gente. Como que revela, hein, seu Salvador? Revela demais. Mas tá faltando mais, não tá? Eu sei da sua opinião, eu tô te perguntando. É, não, mas eu acho que na América tem um outro aspecto. Falta ao América orientar os jogadores, e agora subindo pra primeira divisão do futebol brasileiro, isso é importante, mostrar pra eles que eles podem conquistar títulos, podem alcançar um sucesso maior jogando na América, porque o América até algum tempo era aquele time, assim, formador. Então o camarada tava lá pensando num outro clube. É, não tinha como foco o América. Isso não foi muito bom pro América, quer dizer, claro que não foi, foi péssimo. Agora o América na primeira divisão, com estrutura, com estádio, então é aquela, chegar pro cara e olha, meu filho, você pode chegar aqui... A casa é sua. É, você agora tem um clube do qual você tem que se orgulhar, tem que jogar aqui. Como nos outros clubes acontece, o menino da base, ele sonha em subir pro profissional do clube, né? Exatamente. E por falar em sonhar... Se bem que agora tem muito menino sonhando em ir pra China. É. Tá meio japonêsinho. O som gosta, até a chica. O som adora a China. Ah, adora a China. Dois caras que assustam do Brasil, o japonês da Federal e o chinês. Tá meio japonês. Tá meio japonês, meu filho. É.